Fala galerinha, beleza? Wilde aqui na área trazendo mais um guia para o canal e hoje vamos aí de novidades que vocês tanto gostam de saber, né? Muita gente está perguntando aí, ah Wilde faz mais vídeo aí sobre a coisa nova aí do patch 7.2 que está chegando aí e tal O patch 7.2 galerinha, assim, não saiu ainda a data oficial para ele lançar, tá? Mas basicamente sondando os posts que a Blizzard vem lançando E com base aí em como ele está no PTR, muita gente está estimando que ele não deve passar de abril, tá? Então temos aí um mês no máximo, um mês e meio para estar se preparando para ele E como eu já comentei aí em outros vídeos do canal, é um patch massivo A Blizzard está considerando aí um dos patches que mais vai adicionar conteúdo no jogo de todos os tempos Então é legal a gente se preparar para isso chegar enquanto a gente tem tempo, né? Muita gente aí agora está mais naquela questão de, ah, loga, faz o beabalhe que precisa e tal Então o cara tem mais tempo agora para adiantar algumas coisas E aqui vão cinco tarefas aí que tu pode estar adiantando enquanto tu espera pelo patch 7.2, né? Então vamos lá, pessoal, a primeira delas, e eu diria que a mais importante, tá? É recurso do salão da ordem, tá? Do salão da tua classe Galerite, assim que eu lançar o patch, vão vir dois novos níveis aqui da pesquisa aqui, dos aperfeiçoamentos do teu salão Então se tu quiser pensar num valor Ah, eu dividi o desconto que eu tenho que acumular e pronto Então se tu quiser pensar num valor aí, 60 mil 60 mil, tá? 60 mil recursos é uma quantidade legal para tu acumular Por que 60 mil? O primeiro upgrade que tu vai ganhar a mais aqui vai custar 20 mil, tá? E ele vai poder ser feito em apenas uma hora O segundo upgrade vai custar 30 mil E ele vai levar 14 dias, tá? Para ficar disponível, pronto Então eu não vou entrar muito no mérito do que é o que Isso aí é bem especulativo, pode ser que mude e tal Mas a gente sabe que é coisa boa, envolve itens aí e tudo mais Se qualquer pesquisinha aí no Google, vocês já conseguem ver as especulações É coisa que vocês vão querer Lembrem-se que hoje termina em um legendário, né? Então isso aí vai ampliar mais o nosso leque Então, tá? Mas Wild aí deu 50 mil Os outros 10 é por quê, pessoal, tá? Uma outra dica aí Caso tu esteja, né? Equipando um out ou teu próprio Segundo a especialização do teu personagem Aqui no vendedor do Salão da Ordem Vai ter disponível para tu aumentar o nível A item level da tua armadura aqui do Salão da Ordem Para até, ao invés dos 840 que tem hoje Até 860, tá? Então, fica aí a dica Caso tu ainda tenha itens abaixo de 860 Esse 7zinho que tu ganha que pode comprar no teu Salão da Ordem Vai poder ser aumentado até 860 Então isso custa recurso do Salão para comprar, né? Então se tu tiver um pouquinho de recurso a mais Esses 10 mil, tu vai poder utilizar para isso Ou se não, simplesmente para tu fazer as missões Vão ter missões novas para fazer no nosso mapa geral aí do Salão E também para continuar o nível de pesquisa aqui, tá, pessoal? Do conhecimento aí de artefato, tá? Porque ele vai ter novos níveis aí para desbloquear Acima do que tem hoje, tá? Então, com esses 60 mil Tu já consegue botar, fazer ali os 14 dias de pesquisa Já consegue comprar uma armadura se tu precisar Ou já continuar no teu conhecimento aí de artefato E fazer missões novas Que vão custar consideravelmente mais recurso para fazer Porque as recompensas vão ser bem melhores também, tá? Então, com 60 mil tu tá tranquilo Pra assim que o pet lançar Tu poder Tá com tudo isso em movimento já, tá? Então tu não precisar Bah, vou ter que ir atrás Vou ter que conseguir farmar e tal Não é tão rápido assim que a gente consegue recurso, né? 60 mil é um valor legal Segunda dica, pessoal Vem aqui para os nossos campeões aqui Nossos seguidores, tá? Tu quer ter todos Com os equipamentos aqui, tá? E tu quer ter todos no nível máximo O nível a princípio não vai mexer Mas por que os equipamentos, pessoal? Porque a gente vai estar ganhando um terceiro Slot aqui para colocar equipamento Então, tu também quer Guardar esses carinhas aqui Tu quer já ir farmando Outros aperfeiçoamentos bons aqui, tá? Que tu consegue Aqui através das missões, né? Tem missões que dão esses aperfeiçoamentos Aqui para nós Então tu quer já ir guardando Outros que sejam bons para ti Tá? Para quando liberar Você vai ter uma missão para fazer Aquela história toda Mas para quando tu ganhar Um seguidor novo Tu já tem, então Condições de colocar ele no nível máximo E já ter equipamentos bons Para colocar nele E para colocar no próximo slot De todos os que tu já tem Para já largar aí Fazendo missão no máximo Aí, né, pessoal? E não ter que ficar esperando Até vir missão Para tu poder Tá pegando Um upgrade E colocando no teu Campeão aí, tá? Terceiro item da lista Daí, pessoal É questão de reputações, tá? Tu quer chegar até o exaltado Com todas as reputações Por quê? Porque nesse próximo patch Vai estar sendo liberado aí A questão Do nível Paragon Aí de reputação, tá? Então vai ter itens novos Que a gente vai pegar com reputação Então tu já quer estar no máximo Para já poder entrar de cabeça Nesse nível Paragon aí, tá? Detalhe, pessoal Esses itens aqui Que aumentam a tua reputação Que tu ganha aí Com recompensa de missão De Krintor Esses itens aqui Das próprias missões, tá? Que tu faz na tua salão da ordem Não adianta tu ficar Acumulando isso aí Porque assim que virar O patch Esses itens aí Não vão valer, tá? Esses itens valem Só até tu chegar em exaltado Acima de exaltado Para esse Paragon aí Vão ser outros itens Que vão poder Te subir a reputação Então não adianta Ficar acumulando É chegar em exaltado mesmo, tá? Nossa arma artefato aqui Pessoal Que eu tava comentando antes Tem a questão, né? Do que o nosso nível De artefato vai subir E tudo mais E a gente vai ser Resetado pro nível 36 E recuperar toda aí A nossa Quantidade de poder De artefato Pra aplicar Em itens novos, tá? Isso aqui eu não vou Entrar no mérito aqui Porque eu já fiz um vídeo Completinho Com o que vai acontecer Com as armas de artefato, tá? Link tá aí Embaixo na descrição Então vocês podem curtir Essa parte aí No vídeo específico Tá, pessoal? Quarta dica aí, galerichor É sobre os teus reagentes Plantas Minérios Tudo que tu Farma aí Que tu vai atrás De acumular Se tu tem uma tonelada Disso no banco E tu tá guardando Com a intenção de vender Vende agora Tá, é um momento legal Pra tu vender Por quê? Talvez não logo Quando o patch 7.2 Lançar Porque aí o pessoal Vai tá indo Atrás da conquista Do voo, tá? Aliás, conquista do voo É outra dica Que eu já deixei aí Em outro vídeo Aí no canal, tá? Como se preparar Já pro voo Já liberar A primeira parte Da conquista Link também tá Embaixo na descrição Pra vocês curtirem lá Como já ficar prontinho Pra voar 5.7.2 Lançar E tu poder terminar A conquista, tá? Então Link aí embaixo Pra vocês Voltando O que vai acontecer O pessoal vai Atrás de poder voar Vão conseguir voar E aí A dificuldade Pra tu conseguir Reunir reagentes E botar na casa De lelão pra vender Vai baixar drasticamente, tá? Hoje tu tem que ter Um personagem aí Com as profissões De coleta E tu tem que ir atrás A pé desses reagentes Então isso tem Um certo grau De dificuldade Principalmente Alguns reagentes Que tem lugares Mais chatos Mais cheios De inimigos Mais difícil acesso Então Hoje tem uma certa Dificuldade Vamos dizer assim Um certo trabalho Horas investidas Pra tu poder Reunir os reagentes E botar pra vender Quando tu poder voar Isso vai ser Estupidamente facilitado Então Isso aconteceu Pessoal Eu comento Com experiência Já de outras expansões Em Draenor Por exemplo Assim que liberou O voo O preço No mês seguinte O preço dos reagentes Caiu drasticamente Então Depois Quando começou A vir novo Conteúdo de raid Que logo na sequência Não vai ser liberado A tumba Fargueiras A tumba dos Fargueiras A nova raid Logo direto Com o pet Mas assim que for liberado O pessoal Vai querer reagente Pra fazer Esses novos consumíveis E tal Aí o preço Pode ser que suba Um pouquinho Mas ele nunca Vai chegar de volta No patamar Que está agora Como eu comentei Isso foi exatamente Assim em Draenor Tá Tava lá Bombando o preço Dos reagentes Veio o pet Que liberou o voo Pá Durante o mês Até se manteve O pessoal começou A pegar o voo No mês seguinte Os preços caíram Pra menos da metade Às vezes Chegou a caso De ser 10% Do valor Que valia antes Se um item Vendia 80G Tu conseguia Comprar por 8 5 Às vezes 1G Tem uma diferença Absurda De tão comum Que ficou Tá Então Se tu tem reagente Estocado Começa a pensar Em vender agora Se tu for esperar Até o pet lançar Não espera muito Além daquela Primeira semana Do pet Porque os preços Depois disso Vão cair Quinta dica Que vai pra vocês Pessoal Envolve profissões E o Obliterum Tá pessoal Que fica aqui em Dalaran É a forja De Obliterum Tá Isso vai Uma dica Combinada Pra vocês Tá galera As profissões Elas vão ter Tanto missões Mundiais Que vão Aumentar O nível Da tua profissão Pra ti Como recompensa Por tu completar Essa missão Quanto itens Que vão poder Fazer isso Pra ti Tá Então Se tu ainda Não chegou No máximo Na tua profissão Não se estressa Não investe Ouro Não investe Gold Agora Pra isso Porque vai Ficar Mais fácil E isso Afeta O Obliterum Como Pra começar Não vai mais Precisar Fazer aquela Missão Gigante Pra liberar A forja De Obliterum Tá Então Se tu ainda Não liberou Ela Tem que Investir Uma certa Grana Porque tem Que conseguir Um monte De item Fabricado Tá E é caro Se tu não Pode fazer Mesmo podendo Fazer É meio Caro Então Espera Sair o pet Porque não Adianta Ter atrás Disso Agora Porque Pra começar A missão Não vai Mais ter Então Já é Uma economia De ouro Que tu faz E o Obliterum Vai poder Ser ampliado Aí Pra tu Conseguir Evoluir Mais As tuas Armaduras E tu Vai conseguir Fabricar Itens Legendários Com as tuas Profissões Então Pessoal Essa última Dica De coisas Pra Fazer Esperando O pet 7.2 É na verdade Uma coisa Pra não Fazer Se tu Não Investiu Muito Na tua Profissão E na tua Forja De Obliterum Até então Não faz Isso Agora Espera O pet Lançar Que vai Ficar Bem mais Simples Tá Galerita Essas São Umas Dicas Do Beabá Do que Fazer Basicamente Então Meio que Resumindo E Condensando Com outros Guias Que eu Já fiz Que eu Deixei A descrição Pra vocês O básico Do básico Que tu quer Fazer Pra quando O pet Lançar Tu tá Preparado É ir Atrás Dos 60 mil Recursos Da questão Da tua Arma Artefato Da questão Da conquista Inicial Pro voo Dos campeões Aqui E Se livrar Aí Então Dos teus Reagentes Que tu Possa ter Estocado Pra um Futuro Próximo Tá Então Isso aí É Basicamente O que tu Tem Esse mês Mês e Meio Pra fazer 60 mil Recursos Encher Aqui Os teus Campeões Acumular Armadura Deles E tal E ir Atrás Da primeira Parte Da conquista De voo E Da Teu poder De arma Artefato Pra tu Já Largar A expansão Com o máximo Aqui Já poder Investir Em pontos Novos Isso aí São Combinado De Todos os Vídeos Que eu Fiz Então Combinado De Dicas Pra tu Já começar O primeiro Dia de Pet Já Largando Com a Corda Toda Sem Ter Que esperar Que ela Dar a Volta Tu Ir Atrás Começar A se Preocupar E Pá Pá Pá